Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre derivação parasintética. Isso acontece quando há o acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo na formação da palavra. É o caso, por exemplo, de engordurar. A gente tem aí a adição do sufixo ar e do prefixo em. Engordurar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Esse vídeo é traduzido para Libras pela galera do canal Elibras. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui no campo dos comentários. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.